Em Três Lagoas, um projeto de horta urbana tem ajudado famílias em situação de vulnerabilidade social. A Maria da Glória é uma das participantes beneficiadas com o projeto Horta Urbana, desenvolvido pela empresa Suzana em parceria com o Centro Juvenil Jesus Adolescente da Missão Salesiana de Mato Grosso do Sul. Maria veio da Bahia para Três Lagoas há três anos e estava desempregada e graças ao projeto tem conseguido fazer o que gosta e ter uma graninha para sustentar os dois filhos. Eu estou gostando muito desse projeto, foi uma oportunidade. Uma, que eu estava desempregada e a Suzana, junto com a Missão Salesiana, acolheu muitas mães, né? E esse projeto está ajudando muita gente. Toda sexta-feira nós leva as verduras para casa, a renda é muito boa, A gente aqui está tratada muito bem e aqui a gente está feliz em mexer com as plantas, porque eu gosto de mexer com plantas, eu me sinto bem e está aqui. Maria, que tem dois filhos pequenos, viu no projeto a oportunidade de trabalhar e conseguir ficar com as crianças. É, eu posso trazer meus filhos, tanto eu como minhas amigas de trabalho, nós podemos trazer nossos filhos para cá. E aqui é um lugar muito acolhedor, a gente um ajuda o outro, eu tenho dois filhos e aqui está me ajudando muito, graças a Deus. Na Bahia, Maria Glória conta que já trabalhava com o cultivo de alimentos e agora em Três Lagos está tendo a oportunidade de dar continuidade no que gosta. Dá para matar sim a saudade, mas lá também a gente estava desempregada, a renda lá não estava bem. Esse foi um dos motivos de eu vir para cá e aqui eu estou gostando e tão cedo eu não quero ir para a Bahia não, eu quero ficar aqui trabalhando nessa horta urbana. Bebeu água de Três Lagoas? Esqueci, bebi água de Três Lagoas já era Bahia, só para passeio agora. Assim como a Maria da Glória, outras famílias de Três Lagoas são beneficiadas pelo projeto que funciona no centro de Três Lagoas, como explica a coordenadora do Centro Juvenil, Sade Silva. 100% agroecológica, estamos aqui com ponto de venda, para o próximo ano vamos ter um ponto lá na feira central, já estamos distribuindo em alguns lugares e alguns comércios, lógico de forma ainda modesta, já temos algumas instituições que estão vindo aqui, estão buscando essas verduras aqui conosco e está aqui sempre, então quem quiser, quem tiver oportunidade, passe por aqui e leve as nossas verduras. As verduras produzidas no projeto da horta urbana são comercializadas nesta banca que fica aqui em frente ao projeto, nas proximidades da igreja matriz e a renda com a venda dessas verduras é revertida para os participantes do projeto. Nós iniciamos esse projeto no mês de setembro com 40 famílias, essa era uma área que a Missão Salesiana tinha, que era um campo de futebol, então a gente estava com uma terra bem pobre de nutrientes, iniciamos com a limpeza, colocando água, energia e aí a ideia do projeto é ter um ambiente agroecológico com uma verdura, com um alimento saudável para oferecer para a comunidade. E aí essas famílias abraçaram a causa, eles recebem um valor mensal, ganham uma ajuda de custo no valor de 200 reais em forma de alimentos, eles estão aqui, aquilo que eles plantam eles levam para casa e toda a renda é deles, entendeu? Então a gente tem técnicos aqui que fica à disposição para atender, temos um educador que fica aqui e essas famílias é que constroem tudo isso aqui, todos os canteiros são deles. Além das famílias da cidade que são atendidas pelo CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, o projeto Horta Urbana atende também o assentamento. Nós tivemos uma visita no assentamento São João e de lá vieram várias famílias. A nossa ideia é tentar ajudar o grupo ali daquela localidade, né? Mas temos aqui pessoas dos quatro cantos do município. O projeto Horta Urbana ainda funciona como uma extensão do projeto Gerando Colheitas, que ensina os alunos que frequentam o Centro Juvenil na Vila Piloto como produzir hortaliças mais saudáveis. Nós temos, além desse projeto da Horta Urbana, lá no Centro Juvenil a gente tem um projeto chamado Gerando Colheita, que fica junto com o projeto Gerando Futuro. Nós também temos uma horta lá, que é para essa questão de segurança alimentar, para eles aprenderem como produzir de uma forma orgânica, sem ter nenhum tipo de produto químico na horta, né? Para uma alimentação mais saudável e que seja mais enriquecida para eles. E aí eles vêm para a prática também. Para a prática também. Aqui, tanto aqui quanto lá, eles fazem essa prática. Hoje a gente trouxe eles para conhecerem e para participarem desse projeto aqui, que é para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. E quem fica feliz e com a sensação de que tudo o que planejou valeu a pena é o mestre Armando Catrana, fundador e idealizador do projeto do Centro Juvenil da Missão Salesiana em Três Lagoas. Com muito esforço e perseverança, agora o mestre vê os frutos de um trabalho sendo colhidos. É uma resposta positiva para esta garotada que aprende a ter esse respeito pela natureza, contribuindo com a mesma para ser um sustento da própria família e família dos outros. O amor é que ele aprende a ter pela natureza. É um amor concreto, não é muitas palavras, discursos bonitos. É regaçar as mangas e sujar as mãos de terra. E é assim, mestre, a sementinha que o senhor plantou lá quando iniciou o Centro Juvenil em Três Lagoas já está dando frutos e a colheita é essa. Jovens aprendendo a cultivar e a dar valor na alimentação e ocupando tempo com algo que realmente vale a pena. E o fruto do seu sonho, por meio de parcerias, tem servido como renda e alimento para aqueles que mais precisam.